Porque mais ou bem, eu sempre falo A gente que trabalha assim, a gente tem que buscar ser novidade Chegar nos lugares e ser novidade Então eu era novidade Aí eu atendi um xingling Eu falo xingling Pastel de flango Pastel de pelo, no caso Aí atendi o cara Nossa, peludo, velho Todo peludo assim E a ferramenta não era tão grande, né? Os japoneses é cabeludo Não depilo o pintinho deles, não depilo, cara O pintinho dos caras são desse tamanho, acho que o maior pintinho dos japoneses Que eu peguei foi isso aqui, ó Cara, meu dedinho aqui E cabeludo, saber que o DJ era japonês Porque pelo fede Até a gente, mulher, tiver pelo na axila Tem que depilar E eles estão, acho que é a cultura deles Péssimo, péssimo, péssimo Foi horrível E pra pôr a camisinha naquilo? Ficava folgada Não tem como, amor Sabe o que eu comprei? Juro pra vocês, sabe o que eu fiz? Porque quando a gente transa ali Obrigou eu sair, porque a camisinha fica dentro, né? Sim Você tá puxando aquela porra Falei, não, vou fazer uma coisa diferente Eu comecei a comprar a camisinha Sabe esses elastiquinhos de cabelo? E comecei a passar o elastiquinho Você botava na rola de chinês, que isso? É sério, mano Botava na base de chinês Pegava a borrachinha lá É ruim para morar Mano Olá moça Se uma menina fizer isso comigo Eu vou ficar triste Eu vou ser humilhado, Didi Humilhado, Didi Cara, mas aqui não tinha como Tudo bem o cara ter o pênis pequeno Mas aquele pequeno normal Mas realmente eles têm o muito pequeno Então vai ficar saindo Então, tipo assim E, tipo, era muito engraçado Que teve um que eu atendi uma vez Que ele falou assim Ah, bora fazer o anal, né? E eu virei de costas Mas, tipo, não entrava em mim E eu, ai, que gostoso O cara achando que realmente estava Você deixou Não, e eles falam Que gotojo, que gotojo, que gotojo Cara, muito doido E não acontecendo nada, né? Porque não tem como Realmente os caras é fedidos Só que eu não conhecia Como lá tinha sido a primeira casa Que eu trabalhei Sim E eu não conhecia outras casas Então eu não tinha noção Aí quando eu fui realmente Para uma casa grande Eu tive noção De como era uma boate Tanto que essa boate É a melhor do Paraná Que é a Playwoman de Cascavel Ah, tá A boate lá, tipo, é Sem meninas Meninas gatas, maravilhosas